Olá meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com 30 questões que mais se caem na prova teórica do DITRAN. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal e a você a crescer juntos. Obrigado, vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1, os riscos e os perigos à questão sujeito, os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e letra A, o comportamento das pessoas, letra B, a fiscalização dos agentes de trânsito, letra C, as ações governamentais e a letra D, ao sistema de iluminação pública. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra A, o comportamento das pessoas, aqui é a complementação, o ambiente e o comportamento das pessoas. Vamos à próxima questão. Questão 2, abaixa a calibragem dos pneus, letra A aumenta a capacidade de frenagem, letra B, reduz sua vida útil, letra C, aumenta sua vida útil e letra D, favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, abaixa a calibragem dos pneus, reduz sua vida útil. Questão 3, os condutores de motocicletas e ciclomotores devem conhecer e respeitar a legislação a fim de trafegar com segurança. Analise as afirmativas abaixo. Primeiro, para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório o uso de viseiras ou óculos de proteção. Segundo, é permitida a circulação de ciclomotores nas vias urbanas de trânsito rápido. Terceiro, para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório manter o farol aceso quando em circulação durante o dia ou à noite. Ou à noite. Está correto em... Letra A. Primeiro apenas. Letra B. Primeiro e segundo apenas. Letra C. Primeiro e terceiro apenas. E a letra D. Primeiro, segundo e terceiro. Vejam a questão. Analise as afirmativas. A alternativa correta é a letra... Letra C. É permitida a circulação de ciclomotores nas vias urbanas de trânsito rápido. O erro está aqui em... É permitida, porque o certo seria... É proibida. O erro está aqui. Vamos à próxima questão. Questão 4. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo... Letra A. Letra A. Termômetro. Letra B. Velocímetro. Letra C. Odômetro. Letra D. Odômetro parcial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Pelo velocímetro. Velocímetro é o que fica no painel do veículo. Ele marca a velocidade instantânea. Quando você vê essa palavra instantânea, lembre-se que é o velocímetro. Vamos à próxima questão. A carteira nacional de habilitação com foto e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas... Letra A. Em cópia autenticada por um cartório. Letra B. Em original. Letra C. Junto com a carteira de identidade. Letra D. Em cópia autenticada pelo DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... É a letra B. Em original. Tem que ser apresentada a CNH original. Nunca pode ser em cópia. Mesmo autenticada em cartório. Nem junto com a carteira de identidade. Nem também cópia autenticada pelo DETRAN. Vamos à próxima questão. Questão 6. Os quatro templos de um motor a combustão. Internação. Letra A. Alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C. Admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D. Ignição, escapamento, compressão e alimentação. Veja a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra... B. Os quatro templos de um motor a combustão. Internação, admissão, compressão, explosão e escapamento. Questão 7. A placa. Aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A. Pista sinuosa, à direita. Letra B. Curva, à direita. Letra C. Pista sinuosa, à esquerda. Letra D. Curva acentuada, à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D. Curva acentuada, à direita. Tenha cuidado nas placas... De curvas. Se a curva formar um 90 graus... Ela se chama... Acentuada. Então, a letra D. Curva acentuada, à direita. Não é curva, à direita. Faltou aqui... Acentuada, à letra B. Vamos à próxima questão. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Letra A. Letra A, recôncavo. Letra B, convexo. Letra C, reverso. Letra D, circunferencial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. O convexo é o que aumenta o campo de visão do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 9. Letra C, acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. Letra D, trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado, até encontrar um lugar seguro para estacionar. Letra B, reduzir a velocidade, quando possível, estacionar em um local seguro, com um puxo de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Questão 10. A estabilidade de um veículo nas retas curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de direção e de suspensão. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de freios e de rodagem. Letra A, de direção e de suspensão. Suspensão é quem dá estabilidade nas retas e em curvas. E é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas, de direção e de suspensão. Questão 11. O comportamento, perdão, o condutor, para uma circulação segura deve. Letra A, nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for, entrar para a esquerda. Letra B, obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Letra C, ultrapassar outro veículo e movimento pela esquerda. Letra D, parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, quando se tratar de transporte coletivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Questão 12. O cinto deve ser utilizado no modo em que deixe folgas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra C. A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o pítio, sem tocar o pescoço. Questão 13. Em um acidente de trânsito, você deve, letra A, parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Letra B, passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra C, não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Letra D, parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Letra D, parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Questão 14. O conduzir o veículo após ingestão de bebida alcoólica resulta em Letra A, limitação da percepção da situação de perigo. Letra B, aumenta a capacidade de ação e reação. Letra C, melhora a coordenação motora e deixa o conto hábil. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Resulta em limitação da percepção da situação de perigo. Essa palavra aqui, limitação, significa diminuição. Diminuição da percepção da situação de perigo. Isso aqui vai... A ingestão de bebida alcoólica resulta. Questão 15. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam Letra Proibição de ultrapassagem. Letra B, existência de via de mão dupla. Letra C, permissão de ultrapassagem. E a letra D, proibido parar e estacionar no acostamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C, permissão de ultrapassagem. Veja que fala linha interrompida. Se fosse linha contínua, era proibição de passagem. Mas aqui é linha interrompida. Em outras questões, pode aparecer linha seccionada, que é sinônimo de interrompida. Questão 16. O automóvel se tornou um bem de consumo cada vez mais presente em nossa sociedade. Devido às tecnologias incorporadas, visando aumentar sua segurança, eficiência e conforto. Além de atenuar o barulho, evita a queima excessiva de combustível. O sistema. Letra A. De alimentação. Letra B. Descarga. Letra C. Arrefecimento. Letra D. Ignição. A alternativa correta é a letra. Letra B. Descarga. É que evita a queima excessiva de combustível. Sistema de descarga. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é. Letra A. Desnecessário, pois não contribui para diminuição dos acidentes. Letra B. Devido do Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D. Necessário às diferenças individuais. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Questão desútil. É proibido a todo o contor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em centros opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D. Dá passagem pela esquerda, quando solicitado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em centros opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Veja que a questão fala é proibido. Então, as outras alternativas é permitido. Permitido para o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer o retorno. Isso aqui é permitido. Cumprimentar os passageiros, também é permitido. Dar passagem pela esquerda, quando solicitado, também permitido. Agora, a letra C. É proibido. Forçar a passagem entre veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. De indicação. Estas placas não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Próxima questão. Questão 20. Diante da placa, aqui temos a placa, de advertência. O condutor deve estar alerta a letra Obras na pista, com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquina na pista, com risco de acidente. E letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Veja que na placa tem aqui uma barreira desmoronando. Então, aqui tem um risco. Risco de desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver... Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Essa é a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. No pescoço. Questão 23. Uma vítima, estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo, deve-se imprimir o lugar. Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. E se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 24. Prevenir-se ou prestar socorro a alguém. Significa. Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar luva com uma em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 25. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor. A atitude correta é... Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. É a letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é... Letra A. Removeu o capacete se ele estiver consciente. Letra B. Removeu o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C. E ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. E a alternativa correta é a letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Fazer compressas geladas no local da dor. Letra B. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra C. Esperar a chegada do resgate. Letra D. Dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Esperar a chegada do resgate. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Veja a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. A obstrução das vias aéreas. Então, é o que deve ser levado em consideração como prioridade. Veja aqui a prioridade. Ao socorrer corretamente uma vítima de acidente. Essas vias aéreas são as vias da respiração do indivíduo. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdeu a consciência e depois acordou, dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve sempre levar a pessoa ao hospital. E letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será... Letra A. Remover a pessoa para a calçada. Letra B. Anotar a placa do carro. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Chamar alguém... Desculpe, chamar algum parente da vítima. Veja a questão. Então, a alternativa correta é a letra... C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso é, então, você vai ver... E-se lembrar, vai... Todos os que o asиной lá... Lembrar o somio aqui. Presente terreno. Em uma vez comforta com os nos...? Obrigado.